e aí e aí e aí e aí e aí e agora nossa agora é agora é uma rapaz A e o dia e aí E aí e aí E aí me fala galera bruto E aí beleza galera olha aonde eu estou o rapaz eu não sei se é que eu não sei o que que é mas tava tendo muito é só Ó, mas tá rebojando com força Batendo peixinho Galera, eu tô aqui porque eu tenho Muito bom senso, porque vocês nem sabem O que aconteceu Já vou falar pra vocês Olha, rapaz, como é que tá batendo peixe Galera, eu tô aqui no município de Autônia Tô perto da Viliara Pra quem é da região vai saber Eu tô aqui no Barreiro Eu acho que é Barreiro que se fala Numa lagoa aqui, beleza Tem duas entradas Tem uma mais pra trás lá E eu vim mais pra frente pra ver E eu achei esse lugar aqui O foda aqui é que a moto fica longe Olha aqui, a moto fica longe do rio Rapaz, é muita água E eu tô impressionado com o tanto de peixinho Que tá batendo, viu Muito peixinho Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Que nem eu falei pra vocês Tô aqui no município de Autônia, Paraná, beleza Vou fazer uma pescaria raiz aqui hoje Depois eu vou falar pra vocês o que aconteceu Eu me chamo Jonathan Silva, galera Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Pesca Bruta Oficial Já senta na cadeira, passa o cinto de segurança Caso pegada hoje vai ser bruta Se Deus quiser, vamos pra cima Galera, que nem eu mostrei pra vocês Cheguei aqui agora Enquanto eu vou tirando as coisas aqui Eu vou falar pra vocês o que aconteceu Eu vim aqui por dentro Eu não cortei pelo asfalto pra chegar aqui em Autônia, sabe Eu vim por dentro pela estrada de terra E passei ali, beirando o pesqueiro breje Ali, tem um corguinho ali no rio São João Eu parei lá pra tentar pegar um lambari Eu tinha trazido de casa peito de frango Calabresa e outras isquinhas lá E deixei dentro de uma tapuerzinha ali Peguei um pouquinho desse beirando o rio Batendo lambarizinho pra chegar aqui com os lambaris já Rapaz, a hora que eu voltei lá Não tinha um cachorro lá Não comeu tudo minhas iscas? Comeu tudo Eu vim pra cá praticamente só com uma latinha de milho Aí vindo na estrada aqui Tem uma lanchonete ali Eu peguei e comprei uma bandejinha de lambari Comprei uma bandejinha de lambari, ó A isca que eu tenho Lambari congelado Eu tinha calabresa, peito de frango Bolinha e outras iscas lá O cachorro comeu tudo Rapaz Eu de risada sozinho Eu falei, olha bicho Quase voltei embora Como é que ia vir sem isca, né? Aí eu peguei e lembrei dessa lanchonete Ainda bem que o cara tinha uns lambarizinho congelado ali Aí sobrou umas bolinhas Uns milho verde E uns pedacinhos de calabresa que eu tava na mão Aí eu vou ver se eu vou pegando lambari aqui Mas que esse lambari aqui eu já me viro, beleza? Aí eu trouxe umas carretilhas, galera, ó Trouxe umas varinhas de fibra também, beleza? Então vamos desarmar aqui Põe as varas na água e ver que nós pegamos aqui O que tem de peixe batendo Eu tô impressionado, viu? Vai dar bom Se Deus quiser Torce o dedo aí Que se Deus quiser Essas varinhas vai entortar hoje Galera, tem um cantinho ali, ó Tá vendo beirando aquela grama ali, ó Beirando aquela grama ali, ó Olha ali Como é que não tem uma traíra no lugar daquele ali Fala pra mim Como é que não tem uma traíra ali Eu vou armar uma vara ali Tá vendo? Rapaz! E não é que tem lambari aqui, galera? Ô, beleza Com um pedacinho de calabresa que sobrou do meu bolso aquela hora, rapaz Ô, meu Deus Obrigado, meu Deus Ó, galera Lambarizinho vivinho aí Tá vendo? Tá vendo? Ô, louco, cara Olha o tamanho desse lambari, moço Galera Olha que tambiozão Olha isso aqui É, louco Galera Eu trouxe, que nem eu falei pra vocês Duas carretilhas O meu que eu tô pescando de fundo Sem boia E a outra eu tô com Vou ponhar com boia Tá vendo aí, ó Tô usando um chicote aqui De uns 80, 90 centímetros Deve dar quase um metro, ó Tá vendo? Da boia até na isca aqui, ó Agora esse aqui Eu vou tacar liberando as gramas ali, ó E aí E aí E aí E aí E aí caramba galera rapaz a boiana sumiu tem pesquisa não estou vendo isso não rapaz uma marabá galera rapaz a bichinha catou e ficou quieta e olha que não é pequena não você acha aí galera uma marabá rapaz tem um dente quieta fia olha rapaz trem liso olha galera está vendo aqui para nós nós chamamos de ligeirinha muito lugar os caras conhecem por marabá tem gente também que chama de jejum beleza galera hoje eu não vou estar levando o peixe embora foi para a vida hoje nós vamos praticar pesca esportiva a não ser que bateu algum trem bom e aí nós leva rapaz essa foi foda e aí começa o primeiro peixe bom do dia foi no lambari galera chegou uns companheiros aqui rapaz o povo é animado sentado eles pegou a piramboia aqui já que vocês não estão entendendo e agora fisgou outra lá rapaz a senhora lá vai entrar dentro d'água não dá não é muito fundo não dá não é muito fundo pega agora aqui vai ver vai ver vai ver não é muito fundo ali não dá ela já enrolou Nananá tem que ir tirando a hora que ela vai desenrolando pode deixar que ela vai desenrolando e você vai puxando não deu não muito fundo né não dá para entrar muito fundo e a linha é fina não é a linha é grossa tá ficando para dentro então vou deixar um tempinho ela vai ver se ela sai para respirar é eu acho que agora é agora é agora é agora é agora é uma rapaz uia se bombear ali já era né ixi agora é vai quebrar vai quebrar não é uma linha forte para puxar quer ajuda aí iiii nossa essa é grande rapaz pera ai tem que cortar para espantar segura ai deixa eu mostrar ali primeiro antes de cortar ela nossa essa é muito grande essa é muito grande quem segura não ela não escapa aqui não rapaz pera ai deixa eu mostrar ali deixa eu mostrar ali deixa eu mostrar para o pescoço dela galera olha isso aqui olha ai gente rapaz dessa grossura aqui eu não lembro de ter pegado não tem a faca ai tem a faca ai nossa mãe de deus que trem forte ai ai meu deus rapaz rapaz essa é grande hein vixi sorte que a sua linha é forte é não vou tirar ela não que estava lá no meio é uma bicha dura rapaz olha essa tia olha 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 não eu não quero não pode levar para você ai por que você não come eu não levo peixe não ué 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 sério Deus que abençoe é não mas você não vai tirar ela na primeira linha pode tirar que aqui era uns capas mas não já morreu é grande olha rapaz esse é muito por que você não come não eu como mas hoje eu não vou levar não galera olha o tamanho dessa piramboia é muito grande deixa eu ver aqui ah um metro e trinta qual é o seu tamanho rapaz é muito grande pode cortar já pode levar sim já oi amém vamos ver se vai pegar mais oi você acha não não eu como qualquer tipo de peixe só que hoje eu não vou levar não meu peixe gosta disso aqui hoje ele vem se eu fazer vídeo pro youtube hoje eu tô na pesca esportiva olha galera vocês viu o tamanho daquela piramboia pessoal que acabou de chegar aqui acabou de pegar uma daquela também do mesmo tamanho mais ou menos não deu tempo de filmar mas é grande hein lá no paranazão que nem vocês vêem lá a gente sempre pega mas desse tamanho aqui a ave maria é doido rapaz ae galera mais uma aí galera marabá ligeirinha muita gente chama de jejum também esse peixe aqui tem vários nomes ó coisa linda foi pego na isca de peixe agora vocês viu o tamanho daquela piramboia rapaz é grande mais né ui essa eu vou soltar rapa vida linda hein mas tá batendo demais bate muito peixe aqui nossa lambaria eu peguei um monte já acho que uns 20 ou 30 muito lambarizinho ai tô com duas varas pra atrair a armada tô com duas carretilhas também beleza e vão pra cima nossa eu acho que é outra ah meu deus que foi ele pera ai eu acho que é outra eu tenho certeza rapaz é grande é grande ai ah escapou ah que dó caramba caramba é que você que pega ela de novo puxa véi a varinha chegou a quebrar rapaz essa era a monstra hein é que você pega ela de novo rapaz essa era a gigante e ficou direito pegar essa daí já dá um frio mas se você deixa ela assim enrola também não tira depois é puta marabá não jogue não vocês levam? ai sim tá certo vou passar pra ele aqui isso é bom demais hein mais uma galera marabazinha ó ligeirinha tem lugar que os caras chamam de jejum também vai pro frio isso é bom demais hein é bom demais hein agora é ela nossa aí lascou agora é que é tua vara ah escapou do novo mas era pequena você viu não era pequena mas dava um frio mas tá demais duas já eita nois lambari? lambari a vara tá quebrando em mil pedaços e não tira o peixe tá ressecada ae galera finzão de tarde aquele povo que tava aqui que acabaram de sair eu também tava ajeitando minhas coisas ó ajeitando ali soltar uma varinha na água ali rapaz tava querendo pegar a piramboia que escapou aquela hora meu Deus do céu mas era grande cê tá doido rapaz pensa numa senhora animada e aquelas duas que tava aqui antes na hora que eu cheguei você pegou uma piramboia ali que cê tá doido faltaram entrar dentro da água ali as bichas animadas hein eu vou finalizando o vídeo por aqui beleza eu só vou tirar aquela vara ali e vou embora pensa num deserto que eu tô aqui sozinho quem conhece o lugar sabe porque aqui o bagulho é louco só vou tirar aquela vara ali e vou embora e espero de coração que cês tenham gostado da pescaria de hoje beleza foi um lugar diferente novo então eu fiquei meio mas o certo era ter ido mais pra lá mas sozinho é complicado o lugar aqui é muito perigoso demais beleza e como sempre espero de coração que cês tenham gostado beleza se curtiu o vídeo deixa aquele like se inscreve no canal pra não tá perdendo nenhum conteúdo como esse compartilhe com os amigos que gostam daquela pescaria raiz beleza galera um forte abraço fiquem sempre com Deus até a próxima valeu tamo junto ah fica a perna é longa deixa eu reconhecer as varas e ó valeu galera tamo junto e aí e aí e aí Obrigado.